Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou ensinar pra você que tá aí me assistindo esse bolo salgado. Mostra, Lorena! Esse bolo maravilhoso, você vai colocar tudo que você tem na sua casa, cenoura, milho, tomate, frango, mostra, Pedro, vai, Pedro, vai. É torta do que tem. Gente, é uma delícia esse bolo salgado aqui, vocês não fazem ideia. Vamos aprender com o pai como que faz essa maravilha? Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque tem receita toda semana pra você. É um pecado você não seguir o Receita de Pai, né, querida? Olha, eu também acho. Gente, só tem receita top, então corre, já se inscreve no canal pra você seguir o Receita de Pai, tá bom? E ative as notificações também, deixa o seu joinha que ajuda pra caramba, né, querida? É isso. Roda a vinheta, quase falou um palavrão. Roda a vinheta e vamos trabalhar. Aí vem, ó, torta salgada, bolo salgado, mas pra bolo, né? Mais parecido com bolo, mas ficou uma delícia também. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hoje o pai vai ensinar pra vocês uma torta salgada. Sabe aquela torta, Lorena, que você pega um pedacinho de frango na geladeira, uma cenoura que tá parada, tomate, gente, não tem coisa melhor. Essa torta é a torta da família brasileira, né, querida? Isso, aproveita tudo. Tudo que você tiver aí, tá bom? E, ó, lembrando, os ingredientes o pai vai deixar na descrição, é só você abrir o box de informação, tá tudo especificado. Vamos lá? Bora lá. Pra fazer essa receita eu vou usar aqui, ó, duas xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara tem 200 ml, tá ok? 300 ml de leite, 3 quartos de xícara de óleo, 4 ovos, uma colher de fermento em pó, 3 colheres de sopa, aqui eu tenho queijo parmesão, pode colocar um queijinho que você vai ver a diferença que dá na tua massa, e uma pitada de sal, beleza? Beleza. Então, ó, vamos começar aqui, ó, vou colocar no liquidificador, deixa eu puxar mais pra cá, pois não é. Pra facilitar pra vocês aí, né, turma? Pois é. Vamos colocar aqui, ó, leite, parmesão, aqui os ovos, agora vamos colocar uma pitada de sal já, óleo, agora é só bater, vamos bater bem isso daqui. É isso aí, bateu bem já era, agora eu vou passar pro mol, porque eu não vou forçar o liquidificador não, porque a gente quase queimou aquele vermelho no Lorando. Pois é. Então toma cuidado aí, tá gente, pra não queimar o liquidificador de vocês também. Passa pra cá, coloca a farinha de trigo, ó, duas xícaras, mistura, ó, peguei aqui uma espátula, agora eu vou adicionar pra finalizar o fermento, mistura, as duas xícaras de farinha que você colocar, pode caprichar na xícara, se passar um pouquinho não tem problema, tá bem? Tipo aquela de vô. É, pra não deixar a massa também muito mole, tá, deixar a massa um pouquinho mais firme. Agora, vou pegar uma cuiela, Lorena. Muito bem. Porque agora, o que eu separei que tinha na minha geladeira aqui, ó, cenoura, um pouco de cenoura, vou colocar aos poucos pra não exagerar. Ó, daí vou colocar milho e ervilha, aqui eu vou colocar tudo. Tomate, tinha um tomate na geladeira? Passa pra cá, ó. Frango, bem, esse aqui é um frango que tava lá, a gente gravou uma receita, sobrou, aí o que a gente vai fazer? Torta de frango também, ó. E o frango eu vou usar tudo, porque não é... Ó, tem um pedacinho de osso aqui, Lorena. São perigos. São perigos. Ó, coloca o frango. Cheiro verde, posso colocar? Claro, cheiro verde fica lindo a torta. Dá um sabor. Dá um sabor maravilhoso, ó. Diego, mas você vai misturar tudo assim junto. Tudo junto, gente. Você vai ver que magnífica que fica essa torta aqui. É muito bonita. Olha que delícia. E não pode dormir muito no ponto, que a massa começa a trabalhar, né, mãe? É, a massa começa a trabalhar aqui, tá? Então, agiliza o processo aí. Ó, é só misturar, tá pronta a nossa torta. Eu tô usando uma forma redonda, essa aqui tem 24 cm por 10 cm de altura, mas a forma, é o que você tiver na sua casa aí, forma de bolo, qualquer coisa, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, já untei. Quieto, cachorro! Meu Deus do céu! Vai untar com margarina e farinha de trigo e ó, tchap, coloca a sua massa aqui, ó. Olha que delícia que fica, gente. Vai ficar uma tortona, amor. Pega toda a massa, não desperdiça. Família agradece. Família agradece. Aí pra dar um chão, você pode jogar um verdinho por cima, que a torta fica linda depois de pronta. Ó. Show! O forno precisa estar pré-aquecido, não esquece, quando você começar a fazer a torta, já liga o forno, tá? 180 graus, aproximadamente aqui vai 40, 45 minutos. Beleza? Beleza. Vamos lá comigo, Pedro? Então vem. Voltamos, Brasil! Vamos ligar o motor, Lorena. Tá girando, tá girando. Ó, que delícia, Bem. Que isso. Ficou bonito ou não ficou? Roda-roda de Silvio Santos. Roda-roda. Bem, ficou um sucesso esse bolo salgado aqui, torta salgada. Quero mostrar pra vocês. Olha um pedaço desse daqui. Que isso, hein? Todo mundo come em casa aí, e ó, Nossa, mas você não tá pra brincadeira, hein, Pedro? Por quê? Você tá assim, sem gelo. Não, o louco, isso aqui vai só desse lado esquerdo da boca. Vou mostrar pra vocês, ó. Vem cá. Tá filmando, Pedro? Então vamos lá, ó. Tá com um troço aqui. Pera, deixa eu ver. E o bacana é que aquele frango tava cremoso, porque a gente gravou aquela receita do frango cremoso, ficou cremoso por dentro. Uma delícia, gente. Colocar uma pimentinha aqui, meu Deus, ó. Olha. Deus a Pai. Uhum. Agora eu quero saber o seguinte, você vai fazer essa receita, Pedro? riu antes de responder, ferrou. A gente já tava me respondendo. Coitada da mãe dele. Não vai fazer. Não vai fazer, viu, gente? Que sucesso, que torta, que bolo salgado maravilhoso. Então é isso, ó. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar, deixa o seu joinha, que o Pai agradece demais. Deus abençoe vocês e o Pai vai ficando por aqui, tá? Grande beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hum, mas é bom. É bom. 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 Muito bom. Muito bem, parabéns. Fechou? Fechou. Valeu, galera. Até a próxima receita. Tchau.